Raja Donde Glock Faz parecer fobos, clareia a favela, ilumina o céu Nessa louca vida nóis tá de passagem, me aproveito dela no melhor motel Pode mentir falando que me ama, pelada deitada na minha cama Finge o que acredito e você acredita que realmente conseguiu me enganar Curte o momento de primeira dama, gasta na fenda ou na dote cabana Isso não vai durar uma semana, nóis não namora então para de drama Raja Donde Glock Faz parecer fobos, clareia a favela, ilumina o céu Nessa louca vida nóis tá de passagem, me aproveito dela no melhor motel Pode mentir falando que me ama, pelada deitada na minha cama Finge o que acredito e você acredita que realmente conseguiu me enganar Curte o momento de primeira dama, gasta na fenda ou na dote cabana Isso não vai durar uma semana, nóis não namora então para de drama Tchau